Augusto, o que foi destaque no noticiário econômico na Folha de Pernambuco durante a semana? A notícia mais forte do cenário econômico como um todo foi uma pesquisa divulgada pelo IPEA sobre a situação dos aeroportos brasileiros para a Copa do Mundo. A pesquisa diz que nove dos três aeroportos não vão estar prontos para a Copa do Mundo. Até nesta sexta-feira o governo rebateu dizendo que não, que os aeroportos vão estar prontos, mas a verdade é que a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Foi criada uma secretaria no governo federal para resolver essas questões, mas até agora nada foi visto. A pesquisa disse que apenas três aeroportos estavam com a capacidade adequada no ano passado. Salvador, o Galeão no Rio de Janeiro e o aeroporto Recife. A Infraero até aqui, a Infraero Regional aqui do Recife, marcou uma coletiva de imprensa para segunda-feira para justificar melhor a situação do aeroporto recifense. Na edição de hoje da Folha de Pernambuco, a gente está dando mais um capítulo da greve dos trabalhadores da Refinaria Brilhinha e da Petroquímica Suape. O Ministério Público resolveu abandonar o barco. Eles não arquivaram o processo da greve e disseram que não vão mais tentar intermediar uma discussão que ninguém quer chegar a um acordo. E também em Suape, a gente está dando uma matéria hoje dizendo que a Odebrecht ganhou a licitação para construir a Expressway, que é aquela rodovia que vai passar, aquela estrada que vai passar ali para o Suape. Já tem um pedágio definido. Vai ser R$4,35 para veículos comuns. A gente ainda não sabe quanto é que vai ser para caminhão, que com certeza deve ser um valor maior. Também na edição de hoje, que está bem quente, o governo federal está indicando um salário mínimo de R$616,00 a partir de 2012. Vamos esperar aí para ver qual vai ser o impacto disso nos gastos públicos. Só para terminar, durante essa semana, a presidente Dilma Rousseff esteve na China. Foi uma visita muito proveitosa. Uma das coisas principais que ela resolveu lá foi a abertura de mercado para a carne suína brasileira, que durante cinco meses ficou sendo inspecionada, mas que não estava podendo ser comercializada. E um outro ponto interessante de discussão é uma fábrica que vai vir para o Brasil para a montagem do iPad. A gente não sabe qual vai ser os impactos disso ainda, porque hoje em dia o que acontece? A China produz as peças, manda para os Estados Unidos, os Estados Unidos monta e manda de volta para a China. Ou seja, a China importa o que ela mesmo produz. A expectativa é que isso aconteça também no Brasil e aí não é muito interessante, porque não traz valor agregado nenhum para a indústria brasileira.